Se quiser partir eu não vou deixar, eu não vou me acostumar Um novo amor pensando em ti, se me disser que não me quer mais Está amando outra paz, pelo amor de Deus não quero ouvir Eu vou me matar, me jogar ao mar, preciso saber o que foi que fiz Foi você que quis assim, não quis cuidar de mim Me teve mais ao sol, me dava amor Hoje eu quero outro alguém, que me ame também Que me dê carinho e me dê amor, muito amor Se quiser partir eu não vou deixar, eu não vou me acostumar Com um novo amor pensando em ti, se me disser que não me quer mais Está amando outra paz, pelo amor de Deus não quero ouvir Eu vou me matar, me jogar ao mar, preciso saber o que foi que fiz Amor Foi você que quis assim, não quis cuidar de mim Me ter que mais ao sol, me dê carinho e me dê amor, muito amor 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 Amém.